Música Liguei um pedacinho de EVA e coloquei cola sobre ele e fui encaixando um monte de palito de sorvete. Depois vocês vão encaixando os palitos de sorvete assim como eu estou mostrando no vídeo até formar o porta guardanapo. Música 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 Quando o porta guardanapo estiver pronto e seco vamos colar algumas bandeirinhas coloridas dos dois lados. Música 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 Música